Eu já fiz um palco atrás Taís, eu me dei o celular, segura aqui Isso, tá Meu cabelo é na lixo igual o senhor Hoje eu resolvi fazer um castigo, viu Taís Chega só pra mim ficar nervosa, Taís Ai, Taís Gente Meu também mexe O seu também mexe, né Solta ele e mexe Mas vamos começar Gente, eu quero muito aplauso, muita gritaria Porque você é o bonde das maravilhosas Gente, a pena É o nome da filha da filha da filha Começar por aqui, você vai sair Como é o gatinho Giovanna Toneno Guilherme Eu jurava que ela deu lugar Gente, é Brunessa É Brunessa Adorei, gente Aquele lugar ela traz, ela fez homenagem à frente Olha aí, gente Brunessa Olha, cara que ela vê a filha da razão, gente Qual é o seu nome? É o seu Por favor, eu gostaria de saber quantos ovinhos você quebrou naquele espacate Dois Que ela dá um ventinho Nossa, gente Qual é o seu rio, né Essa menina, gente, eu tô nervosa com o modelo, gente Ela falou, vou dar uma voltinha na praça de Tiatema pra dar um close Olha que delícia, gente Com seu nome gato Cura 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 que é gata Cura de beijo, né Cura de beijo Ai que delícia, gente Ela é a cura do policiano, filho Não dá bem, não é a cura Ai é a cura do policiano, gente Ai que delícia Ó, esse menino falou Volte terno, só volte com o ec de gravata Porque é tudo igual A gente vai dormir agora Olha que delícia Gente, 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 de paté Lindo Como você chama? Alexandre Alexandre Ó Vamos conhecer aqui a porta Hora de raiva, né Tá de olheira, a porta Tem uma balada Não Olha a sobrancelha, filha Tá, meu amor Olha a sua potência É o seu nome Jerico Minha Eu não entendi o gênero, tá linda Você é do gênero masculino ou gênero feminino? Caio, pai Ai, é o Caio, gente É o truta, né Oi, menino, tudo bom? É o truta, o Caio Que delícia Ela é toda magrinha, parece o top model, né Quando era amigo Quando tinha que ir atrás, tinha esse corpo Hoje é uma maior com o conselho É o carinho É o carinho Deixa o copo Deixa o copo Deixa o copo A gente, olha aqui 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 Menino, deixa o carozinho E tudo, gente Olha aqui Olha aqui A gente, olha aqui A gente, olha aqui A gente, olha aqui Olha isso Olha isso Como chama aí ''Iingo'' E Guedes, não é? E Guedes, olha o que. Então vamos lá, menina, para realçar, gente. Viva algumas na frente, outras, mas eu vou fazer isso aqui, tudo bem? Todos, e aí depois, cada uma vez, faz a performance na ponte. E a gente vai ficar aqui atrás, só para a gente ver. Então vamos lá, só vocês, o Bande das Maravilhadas de Jadema, a Banda... A Banda, 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 a Banda. A Banda, 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 a Banda Música 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 Música